Hoje a nossa caixa de correio está cheia de e-mails de publicidade e temos de fazer unsubscribe se não quisermos receber mais. Mesmo quando ainda não tínhamos e-mail, já recebíamos muita publicidade em casa, no correio. Portugal criou o Autoclante Publicidade Não Endereçada Aqui Não. Se a sua caixa de correio está cheia de publicidade que não vai em seu nome e você quer acabar com ela, agora já pode. Para isso, peça o Autoclante numa estação do CTT, colhe-o na sua caixa de correio. Ainda tens este Autoclante na sua caixa de correio ou apenas usas o Unsubscribe?